Salve galera, tudo bem com vocês? Queixado aqui na hora com mais um vídeo Nesse vídeo eu vou trazer uma build boa e barata pra vocês farmar nas lujão corrompidas Além disso, ensinarei pelo menos na minha opinião qual que é o melhor combo pra você fazer com essa build Bom, vamos lá, a build é o seguinte Você vai usar o capuz de espreitador do adepto, né, ou qualquer outro qualquer outro tier, casaco de assassino sapatos inferiais e mortificos, né que é o Death Givers Seguinte, eu tô usando 4.0 em todos, 4 flat, né porque como o poder mínimo lá do jogo corrompida é 900 eu uso 4.0 justamente pra ter uma build boa e barata, né tô gastando aqui 120 mil nessa build, consigo 967 de IP, que é o que é mais do que o necessário, né então não tem tanto problema se colocar 4.1, 4.0, isso porque também eu tô com muito spec nessas nessas armas, né, se você ver aqui mortificos eu tô 63 no capuz de espreitador eu tô 81 no casaco de assassino eu tô 100 e no sapatos inferiais 93 então é um, é bastante elevado isso e eu não preciso colocar nem 4.1 nem 5.0 ele vai de vocês, se vocês não tiverem tanto spec vocês tem que aumentar um pouquinho pra adquirir o mínimo de IP possível, né e vamos lá, bom pra mim o melhor combo é o seguinte você tem que carregar, lógico vou falar das habilidades primeiro, desculpa habilidade espírito assassino golpe de corrente e golpe fantasma com cortes fundos esse é o que eu uso na mortificos aqui no capuz de espreitador eu uso agonia mortal agonia mortal e mente equilibrada casaco de assassino emboscada e mente equilibrada sapatos inferiais com marca de sacrifício e mente equilibrada padrãozinho de todo mundo usa capa eu não uso porque eu acredito não ser tão necessário não faz, não não é tanto efetivo além de ser caro, né não é intuito desse vídeo vamos lá pro combo agora você vai carregar normal o seu seu o que sempre tentando manter a distância do seu inimigo, né quando ele aparecer você vai clicar nele usar a bota de sapatos inferiais vai esperar quando o seu sapato inferiais for pra cima dele você vai apertar o E o W, desculpa e depois o E que é útil você vai apertar o W depois o E e você vai sair fora vai sair andando carregar de novo carregar de novo e quando começar a carregar que você já fez já fica invisível com o R beleza aí você vai continuar aqui de novo você vai ver se você não tiver a bota de sapatos inferiais você já vai pra cima dele normal aperta o E o W o D e depois o E de novo por que esse combo? porque o E você vai teleportar pra ele praticamente só que você vai cair um pouco longe dele o W você vai dar um dash nele e vai ficar bem junto com ele e quando você apertar o D excitando muito junto dele você vai usar o ele vai estar dentro do círculo e você finaliza com outro E esse é o combo o que você pode fazer também pra otimizar um pouco esse combo você pode usar uma um guisado de vaca pra você dar mais dano ele dá 13.5% a mais de dano e no segundo combo quando você ficar invisível depois do R você depois carregou os 3 os 3 espíritos assassinos aqui do Q você joga poção joga poção no cara aperta o E W D e aí de novo esse é o combo é basicamente isso eu acho que é você não vai conseguir assista o vídeo de novo caso você não tenha conseguido gravar e e treine isso aqui num num pvp normal na cidade alguma coisa do tipo e e é isso eu acho que deu pra explicar legal se você gostou não esquece de deixar o seu like no vídeo aí que isso ajuda muito se inscreve aí no canal daquela fortalecida e se tiver alguma dúvida algum comentário comenta aí embaixo aí que a gente tenta responder todos beleza? ah galera acaba de me lembrar fica até o final do vídeo porque no final dele eu vou dar uma dica de quais as skills que você utilizar pra fazer as DGs limpar as DGs os mobs sabe os boss então fica aí eu também vou passar um vídeo matando o boss pra você ver como é bem simples matar o boss com essa build aqui e é isso valeu e é isso valeu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.